Desculpa, de novo o seu nome. Não, vai. É difícil. Tanuri. 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 É porque é muito difícil o seu nome. Não, esquenta não. Tanuri e... Mas quem é? Portugal? Tanuri e Lisboa. Lisboa. Tá bom, ele está em Portugal. Exatamente. Está em Portugal. Tem o Henrique Portugal, que é do Skamper, né? Ah, ah, ah. Eu falo Henrique, esse cara não é meu irmão, não. Tanuri Portugal. Vai lá. Hoje à noite eu estou aqui com o Tanuri Portugal. Tanuri e Lisboa. Gente, não, tá bom. É Portugal, Lisboa, fica em Portugal. Bacalho tudo é Tanuri Lisboa, tá, pessoal? Beleza, o Tanuri Lisboa. Não vou errar mais não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.